Bom, gente, eu vim apresentar aqui a Necessaire Mariá. É uma peça padrão que as mães procuram demais, até porque o bebê precisa ir de uma Necessaire para colocar os seus itens de higiene, num passeio, numa saídinha rápida, enfim. Eu quero apresentar para vocês com detalhes essa peça, então vem comigo. Agora eu quero começar aqui a mostrar a peça para vocês, todos os detalhes dela, da nossa Necessaire Mariá. Ela tem esse bolso frontal aqui, que pode ser usado para colocar algum documento do bebê. Ela tem a alça, né, para segurar. Ó. Abrindo ela, ela tem esse bolso aqui nas costas, o bolso do lenço umedecido, que fica na parte frontal, e abrindo ela, eu tenho muito espaço, tá? Então, é uma peça compacta, mas, ao mesmo tempo, super espaçosa. Esse modelo de Necessaire, ele é maior que as Necessaire que você vê no YouTube, ou um projeto meu que eu também tenho no YouTube, tá? Ela foi desenvolvida aí, através de uma necessidade de uma mamãe, que achava aí a tradicional um pouco pequena, e que não cabia tantas coisas, tá? Então, é uma peça super fácil de fazer, que você consegue fazer na doméstica, e eu dou todas as dicas para você conseguir e não ter dificuldade, além de como você vai estruturar a peça, e também o que você tem que tomar cuidado para costurá-la, tá? As técnicas que vocês vão ver nesse projeto vai ser como colocar um zíper, fazer um bom acabamento, tá? Nesse tipo de zíper aqui, a caixinha de leite, e outros... Como colocar viés, né? O viés perfeito de tecido, e outras coisitas a mais aí, que você consegue ver aí, todo o cronograma do curso. Pessoal, então, não pense que essas técnicas que são aplicadas aqui nessa peça são difíceis, tá? Mas eu vou te mostrar como aprender ela de forma prática, então, está super detalhado. Eu quero falar para vocês que é uma peça que eu desenvolvi em relação ao tamanho, né? Porque eu aumentei, fiz melhorias nessa peça, e que eu resolvi as necessidades da mãe que procurava uma necessaire média que coubesse mais coisas e que eu pudesse diferenciar aí e vender no mercado. Então, ficou assim a necessaire marear para vocês. Então, essa peça fez total diferença no meu ateliê, tanto na parte de diferenciação e também nas partes da venda. Essa peça aí, pessoal, foi desenvolvida aí, visando a necessidade da mamãe no dia a dia com o seu bebê. Então, é uma peça prática de carregar, é uma peça prática aí de colocar numa bolsa, numa mochila. Então, as mães amam. Então, é uma peça que traz, gente, toda a diferenciação e é sucesso de vendas. Certeiro. Gente, eu estou aqui para ajudar vocês. Já te dou um atalho. A vantagem de ter um curso completo com vídeo, molde e outros benefícios faz com que você só sente na sua máquina de costura, você assista a aula e você coloque a mão na massa. E outra, você já tem uma peça validada para vender no seu ateliê, que certamente é uma peça vendável. E, N, mas as medidas, o material, está tudo aqui no curso, gente. Planilha, com lista de materiais, medidas. E, além disso, também é uma lista de fornecedores, onde eu oriento, onde eu compro os meus materiais e que vocês também podem procurar e comprar lá também. Então, vocês não ficam perdidas e vocês têm aí um atalho para não ficar aí perdendo tempo nas buscas. A gente simplifica tudo por aqui para você. Agora, vamos falar de valores. Por quanto eu devo vender, N? Quanto eu vendo essa peça? Quanto que você vende? Não, essa pergunta acabou. Porque eu tenho uma aula exclusiva dentro desse curso que vai te ajudar a precificar a sua peça e uma planilha de precificação em Excel que você vai preencher com os valores do seu material e, no final das contas, você vai ter preço justo e não vai perder dinheiro, o que é mais importante. E leva todos esses benefícios. Além disso, acesso vitalício. O que significa isso? Que vai estar para sempre lá na plataforma esse curso para você acessar quando quiser. De bônus especial aí, super especial, você tem acesso exclusivo à minha comunidade secreta, onde trocamos ideias, dúvidas, experiências, também mostramos as peças que a gente faz, confecciona, compartilhamos aí ideias. E é uma comunidade que está crescendo. Somos quase 2 mil alunas por lá. Você vai ficar de fora dessa? Além disso, você tem um suporte super personalizado, onde se surgir dúvidas com a plataforma ou até mesmo dentro do curso, em relação ao desenvolvimento da aula, vocês podem falar com a minha equipe que eles estão a postos para te ajudar. Também temos a atualização da peça sempre que houver. Às vezes eu olho para a peça e falo está faltando alguma coisa, eu vou mudar. Então, já faça a mudança e aí depois de algum tempo já está dentro da plataforma para vocês também confeccionarem a peça no padrão que eu vendo no meu ateliê. Olha que especial, né? Então, gente, esse ano é o ano de mudança. Esse ano é que é o ano para você colocar o caminho do seu... Compre agora nesse Sarmariá e venha fazer parte do meu time de alunas que já estão faturando aí, colocando o seu ateliê nos eixos. E eu te vejo lá do outro lado. Um beijo, tchau! Tchau!